Ó, com certeza não vai pegar, mas ali em cima tá a Avenida Carlos Caldeira Filho, Vila das Belezas, pra lá, e Parque Arariba. Logo aqui na entrada da Avenida das Belezas tem esse mercado aqui, que é uma espécie de atacadão, atacarejo. Atacarejo, que nem diz o Adal, lá do canal Adal Amazonas, por sinal pessoal, se vocês quiserem conhecer aí a cidade de Manaus, eu recomendo aí o canal do Adal Amazonas, vou deixar aí na descrição do vídeo aí pra vocês, beleza? Ó, essa aqui ó, estrada de tapecirica, né, a velha estrada de tapecirica, deixa eu dar uma girada aqui ó, Ali embaixo tem o Terminal João Dias e a Estação Giovanni Gronschi, da Linha 5 Lilás. Hoje a gente vai conhecer a Estação Vila das Belezas, também da Linha 5 Lilás. Esse vídeo aí é um vídeo pedido aí por um inscrito do canal, o nosso querido Hélio Rocha, o Elhão, o Elhão mora aí no Uruguai. Eu não sei se ele, se ele passava por aqui todos os dias, aqui na Estrada de Tapecirica, ou aqui na Avenida das Belezas, ou se ele morou por aqui, mas enfim, ele comentou comigo que gostaria muito de ver. Não sei, Hélio, não sei se eu vou passar aqui em lugares que você passou, que você frequentou, mas é isso. Aqui do lado, como eu falei, ó, o mercado aqui é uma rede de supermercado, na verdade é uma espécie de atacadão, né? Ele é um atacadão, como o açaí, ou é açaí, não sei como é que chama o nome. Aí, ó, cervejinha aí, A369, a lata, né? Ali do outro lado, ali, ó, tem um prédio bem bacana, que é o Cartório. Deixa eu ver se vai pegar ele, ó, tá pegando um pouco. Eles fizeram esse prédio bem imponente, nós podíamos ir ali na frente, né? Vamos lá? Vamos passar aqui, ó. Estrada de Tapecirica, hoje é um domingo. Eu tô com um guarda-chuva na mão, é fogo, né? Choveu bastante aqui em São Paulo. Parou, só que tá meio que garoando. Como eu tô com a câmera na mão, eu não vou correr o risco de molhar, né? Sou doido. Então, só tá o tontão com o guarda-chuva na mão, mas, enfim. Então, vem aí. Olha só que bacana, o Cartório aí do Jardim São Luís. Onde acontecem casamentos. O pessoal aí registra aí as crianças. E tem outras coisas também que se fazem no Cartório aí, que eu não lembro. Mas é isso, ó. Vamos descer aqui na Avenida das Belezas. É muito estranho, porque é o seguinte, ó. Essa puta avenida aqui, ó. Desculpa aí a expressão. É conhecida como Estrada de Tapecirica. Né? E aqui, essa... Essa ruazinha aqui, ó. O pessoal chama de Avenida das Belezas. Colocaram a Avenida das Belezas. E já fica aqui nesse bairro. Que é a Avenida das Belezas. Na verdade, é aqui... Onde tá a estação. Estação Vila das Belezas. Tido como Vila Nova das Belezas. Porque a Avenida das Belezas mesmo tá ali atrás. Onde tem o céu Casablanca. Eu ia começar o vídeo lá no céu Casablanca. Mas eu resolvi começar aqui. Ali do outro lado, ali, ó. Onde tem aqueles prédios. É Vila Andrade. Tá? Deixa eu ver se vai pegar. O metrozão tá passando lá na frente. Deixa eu ver. Se tivesse zoom, seria bacana, né? Mas, enfim. Eu acho que não pegou. Tá passando lá. Ali é Vila Andrade. E ela tá conectada ali com o mono... Opa! Eita nóis, hein, Dantas? Pera aí. Acho que parou de garoado. Deixa eu ver. Ah, parou. Pera aí. Deixa eu fechar aqui o guarda-chuva. Eita nóis, hein? Rapaz. Ajuda aí, guarda-chuva. Desculpa aí, pessoal. Mas é assim mesmo, né? Parou. Parou de garoa. Menos mal. Então, desse lado aqui, pra onde a gente tá indo, ó. Tem o Parque Arariba, ali na frente. Que é um barriozinho. Vila Andrade, que tá conectado com o Morumbi. E aqui, Vila das Belezas. Vamos lá? Vamos descer rapidinho. Vamos descer aqui na Avenida das Belezas. Até a Estação Vila das Belezas, que faz parte aí da linha 5 Lilás, do metrô. A gente já mostrou bastante, bastante estação aí da linha 5, né? Mostramos lá do Capão Redondo, que atualmente é a estação ponta de linha, dessa linha aí. E que, futuramente, vai ser lá no Jardim Ângela. Ao lado do Terminal Jardim Ângela, né? Eles estão, o metrô tá com o projeto de levar essa linha até o Ângela. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom pro pessoal daquela região. E também, a gente já mostrou várias, aqui na região, mostrando quase tudo, eu acho, né? Elas estão todas aí no canal. Na verdade, depois eu vou meio que montar uma playlist. Deixar as estações da linha 5 Lilás numa lista. Estações da linha 3 Vermelha numa lista e assim, sucessivamente. Até o pessoal for lá procurar, tá tudo lá, né? Fica mais bonitinho. Então, vamos lá, vamos descendo aqui a Avenida das Belezas. Agora eu não... Olha só. Olha que curva perigosa. Aqui do nosso lado, ó. Aqui, ó. Ali na frente tá passando a Estrada Tapicerica, né? Bem movimentada, bem movimentada mesmo. Mas eu preferi ir aqui pela Avenida das Belezas. Vamos lá. Ali no fundo tem o Parque Arariba. Eu não sei se é ali, ó. Naquela comunidade. Eu não sei também se tá pegando, né? Tem a questão do... Dozinho. Ó. Uma loucura. Vira das Belezas. Telo e não, João Dias aí, ó. Vamos, vamos. Peraí, começou a pingar de novo. Abriu, guarda, chuva. Vamos lá. Ah! Nossa, cara. Fazer vídeo na rua, na chuva, é complicado. Mas o nosso... O nosso canal... Tem um pouco de rua, né? Tem como. A gente não mostra só a estação em si. A gente mostra um pouquinho da rua também. Do bairro onde tá... Situada a estação. Então, vamos descendo aqui. É fogo, né? Os caras colocam a rua dessas de avenida. A estrada de Itapecerica, ela é muito antiga. Era uma estrada, né? Era uma estrada, né? Lá no passado. Onde o pessoal vinha ali de Itabuão da Serra, aquela região toda. Trazia gado aqui, mercadoria. Pra região de Santa Mara, quando Santa Mara era a cidade. Então, era uma estrada e ficou uma estrada. Ponto de ônibus aqui. Parece que vai... Parece não. Vai subir, né? Um empreendimento aí, ó. Em obras. Metro Casa. Hoje tá bem tranquilo, porque hoje é domingo, né? Era pra ter feito esse vídeo ontem, não deu. Mas, enfim, a estação já tá ali na frente. As vezes, as pessoas me pedem aí, no canal, pra fazer... Ah, faz um vídeo em tal lugar. Vai em tal lugar e vem de tal lugar, de metrô ou de onze. É complicado, porque a cidade é muito grande, né, pessoal? E eu trabalho também. Eu não trabalho só de YouTube. Na verdade, nem consegui monetizar o canal ainda. Porque a gente já tem um ano de canal aí. E esses dias foi que a gente chegou a 500 inscritos. Então, é complicado. Mas, enfim, quando eu posso, eu faço. E aqui, a Vila das Belezas, é pertinho onde eu moro ali, né? Eu moro no Jardim São Luís. Naquela região ali do Jardim São Luís. Então, fica fácil de fazer. Já era pra ter feito esse vídeo aqui, pô. O grande Hélio Rocha, que mora aí no Uruguai. Um abraço, velhão. Obrigado aí por ser inscrito, por assistir os vídeos, por comentar. E a todos vocês também aí, que comentam, né? Tem uma galera bem bacana aí, que gosta desse tipo de conteúdo. E se você gosta, pra você que tá chegando agora, se inscreve aí no canal, deixa seu like. E é isso. A gente vai seguindo aqui. Vamos em busca aí dos nossos mil inscritos, né? Eu não sei se aqui é o rodão. Não, acho que não. Não é o rodão. É uma espécie de depósito de bebidas. Barreto Bebidas, tá lá em cima, lá na placa, ó. Aqui do lado tem a Igreja Batista. Aí, ó. A Igreja Batista fica aqui na Avenida das Belezas. Vou fechar de novo aí, ó. O óleo da chuva. Quando chegar ali, eu arrumo ele. Se liga nessa ruinha aqui, ó. Né? Se você olhar do outro lado lá, só passa um carro. Sacolão das Belezas, tá aqui do lado da estação. Rua Miguel da Silva, aqui, ó. Do lado da... Do metrozão aí. E ali está ela, ó. Aqui do lado da estação tem uma espécie de bazinho, né? Lanchonete e tal. Ali na frente tem um food truck. Hoje a gente não tem aquele movimento, né? De costume, porque... Hoje é um domingo, como eu falei pra vocês. Vamos dar uma explorada aqui. Os arredores dela. Tem uma espécie de jardim aqui, ó. Tá precisando dar uma podada aí, mas... Porque choveu bastante, né? Tem chovido bastante, então... Ah, o cabinho. A erva, o cabinho, a grama. Cresce rápido. Petrozão passando lá do lado. Morador de rua ali do outro lado, né? Sempre tem em todo lugar. Estado de grande é fogo. Não tem como fugir disso aí. O sistema de paese aqui, quando tem o... O problema aí no metrô, né? Eles ativam o sistema de paese. A galera sai de lá, ó. A estação. Daqui a pouco a gente vai entrar lá. Vamos conhecer aí a parte de baixo. Também vamos subir lá em cima, na plataforma. Deixa eu só dar mais uma explorada aqui nos arredores. A Avenida das Belezas, ela sobe aí pra cima. Vai embora. Ali onde tá passando aquele carro é o... Vamos lá. O Carlos Caldeira Filho. Avenida Carlos Caldeira Filho. Olha aí só. Carlos Caldeira Filho aqui. Essa galera aí tá vindo lá da região do Capão Redondo. Me parece que com o avanço do metrô sentido Jardim Ângela, eles vão subir essa avenida até lá. Que é isso. Ali do lado da avenida, tem aquela mureta branca. É fogo falar com moto aí, mano. Mas ali passa um rio, uma espécie de rio, né? Um rio pequeno. Era um rio pequeno na época. Se eu não tô me enganado, o nome é... Córrego do Oeste, uma coisa assim. E antigamente a galera tomava banho aí, pescava. Aquele padrão que nós tínhamos aqui na cidade, né? E com o avanço da moradia, esses rios e riachos foram se transformando em esgotos, né? Lugares aí onde o pessoal joga os dejetos. Não é uma pena. Mas é isso, né? Bom, Carlos Caldeira Filho aqui. Vamos lá pra ele na frente, a gente entra. Sai ali do lado da estação. Deixa eu virar aqui. Deixa eu mostrar. Loja de roupa aqui na Carlos Caldeira Filho. Eu não sei se aqui é o Parque Arariba, tá? Me desculpa, pessoal, mas eu não conheço bem também essa região. E olha que eu moro do lado, tá? Mas o Parque Arariba tá aí, aí pra trás também. Deve ser aí, não sei. Aqui tem uma espécie de pracinha que tá daquele jeito, né? Abandonada. Na estação aqui por trás, ela tem... Ali na frente, ela tem uma espécie de estacionamento que é do pessoal aí da via mobilidade, né? O pessoal que trabalha na estação. É, a placa ali tá indicando que o Parque Arariba é pra lá, mas... Bom, não sei. Eu acho que o Parque Arariba... É do outro lado da avenida. Ó. Agora deixa eu colocar a minha câmera aqui, que eu vou arrumar meu guarda-chuva. E agora a gente vai entrar na estação. Então não vou precisar mais dele. Só um instantinho aí, pessoal. Então é isso. Guarda-chuva guardado. Máscara no rosto. Bilhete na mão. Vamos lá. Vamos conhecer aí. Estação aqui, ó. Lina das Belezas. A linha Ciclilás. Vamos passando aqui por trás dela. Vamos lá. Ela é parecida com todas as outras estações suspensas que tem aqui nessa linha, tá, pessoal? Não muda muito. Praticamente quase a mesma coisa. Você entra, tem um hall aí. Tem as bilheterias. E aí você sobe aí pra cima, ó. Pra plataforma. Ó, já tem um trabalho feito aqui na pilastra. Trabalho de arte. Deixa eu ver se tem algum nome de artista aqui. Ah, não tem. Do outro lado lá também. Eita, nóis, hein? Pra baixar a câmera, nóis. Aqui tem essa pegada aqui, ó. Que você coloca a bicicleta, ó. Né? Vem aqui e coloca a bicicleta. Tem uma entrada aí. Aqui também tem um trabalho aqui, ó. Feito na pilastra. Será que não tem... O nome de artista? Parece que não tem. Aí está ela. Está a estação Vila das Belezas. Tem um quiosquezinho aqui, ó. A galera sai e já dá de cara, né? Ali está passando a Avenida das Belezas. Não está passando o busão lá. Foi a que a gente veio até aqui. Agora vamos entrar nela aí. Já de frente ali tem o... O SSO dos caras. Maquininha top. Tem o mapa da linha. Linha 5 Lilás. Os nossos quadros que a gente sempre mostra aí. A rede metrô ferroviária. Ali na frente tinha a bilheteria. Vamos entrar aí, né? Vamos entrar aí, né? Tem mais ou três, viu? Vamos lá. Aqui tem a parte de vestiário aí do pessoal. Olha lá com máscara embaçada, hein, pessoal? Elevador aqui embaixo. E aqui você tem a... Essa plataforma aqui, você... Essa escada-rolote, na verdade. Você vai ali para a plataforma que... Faz sentido o Capão Redondo. Tem uma galera que está descendo aí agora. Chegando aí, né? O pessoal está vindo ali da região do... Do Santamaro. O pessoal está vindo ali. Aí você está vindo ali. Você vai lá. Você vai lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A plataforma aqui já tem a porta de segurança Estão instalando ao longo da linha essas portas aí, bem bacana Nessa direção que eu estou mostrando aqui, o metrô vem do Capão Redondo E aí ele vai até a Chakra Klabin, que é a outra estação ponta de linha Vamos só aqui na ponta da estação, pra gente pegar o metrô chegando E aí a gente finaliza o nosso vídeo de hoje Aqui, bacana que você dá pra ver um pouco do bairro, ali tem uma escola estadual Deixa eu ver se vai pegar Deixa eu baixar aqui, acho que vai pegar sim Escola Estadual República do Panamá Aí fica do lado da estação Deixa eu sair pegar aqui, a gente passou ali A Avenida das Belezas aí embaixo O nitrosão está vindo ar E aí A Avenida das Belezas aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL